Olá, sejam bem-vindos! Meu nome é Loiane Patek, eu tenho 12 anos e está começando mais um programa Loiane of the School. É uma escolinha de inglês onde você vai aprender inglês brincando. E essas são nossas participações especiais. Oi pessoal, meu nome é Bianca Suzuki, tenho 9 anos, eu sou Miss Modelo, Atriz e Bailarina. Oi, me chamo Giovana Léo, tenho 6 anos, eu sou Miss Modelo, Atriz e Bailarina. Oi pessoal, me chamo Ana Beatriz, tenho 11 anos, sou modelo, Miss e Atriz. Oi gente, sou Miguel Cidqueno, tenho 10 anos e eu sou ator. Oi gente, meu nome é Luísa Cardoso, eu tenho 10 anos, eu sou Miss Modelo, Atriz e eu gosto muito de cantar. Bom gente, a gente vai aprender o alfabeto colocando uma palavrinha em inglês com essa inicial. Vamos começar, criançada? C A Ice Cream J. Juice J. Juice K. Kiss K. Kiss É Lion É Lion É Monkey É Night O. All P. Piggy Q. Quiet R. Rain X. Star T. Telephone U. Umbrella V. Violin W. Water X. X-Ray Y. Yes Z. Zipper E esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigada, crianças! E pra você fazer os exercícios, acesse minhas redes sociais. A página no Facebook é loianipatec, arroba loianipatec no Instagram. Acesse minhas redes sociais para fazer os exercícios. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!